A Bíblia vai dizer que Zaqueu vai sair da sua casa pra ir ao encontro de Jesus. Agora eu quero que você entenda, a Bíblia vai dizer que quando Zaqueu chega no lugar onde ele ouviu falar que Jesus iria passar, ele nem sequer consegue ver a Jesus, por quê? Porque havia uma multidão naquele lugar. E a Bíblia diz que ele vai perceber uma coisa, que ele era pequeno demais. Diante de tudo aquilo que, sabe, que tava lhe cercando, ele era de baixa, de pequena estatura. Você tá entendendo? Ele era um homem pequeno. E quando ele olha, ele tinha tudo pra voltar pra casa, pra olhar e falar assim, não tenho eu a estrutura que eu precisaria para ver Jesus agora. Não tenho eu a estrutura em mim mesmo pra conseguir enxergar aquilo que eu preciso ver nessa hora. Não tenho, então vou desistir. Deixa eu te contar aqui uma coisa, tem hora que a gente tá olhando pra nós e a gente tá enxergando em nós a nossa pequenesse. A gente tá olhando e dizendo, mas eu não tenho essa estrutura. Mas eu não tenho essa condição. Mas eu não tenho esse recurso. Mas eu não tenho esse dinheiro. Mas eu não tenho essa visibilidade. Mas eu não tenho esse apoio. Aí deixa eu te contar aqui uma coisa. Zaqueu identificou que ele não tinha altura suficiente pra ver a Jesus, porque havia uma multidão naquele lugar. E ele era de baixa, pequena estatura. Agora eu quero que você entenda. Desistir não tava na opção dele. Ele vai se utilizar dos recursos que estão ao seu redor. A Bíblia diz que ele vê uma figueira brava. E ele vai subir naquela figueira. Mas não vai voltar pra casa sem tentar. Deus trouxe você até aqui pra dizer assim, ei, não volte sem tentar. Porque enquanto você está tentando, que eu vou abrir os teus olhos. Enquanto você está tentando e perseverando, que Deus te mostra o recurso certo. Enquanto você está tentando e perseverando, que Deus coloca a pessoa certa na tua vida. Que Deus traz o que você precisa. Que Deus abre o teu entendimento. Papai está dizendo pra você, não é sobre o recurso, é sobre a perseverança. Não é sobre o apoio que você tem ou não tem. É sobre a tua fé, agindo e te direcionando. Não é sobre quem te aplaude ou sobre quem te apedreja. É sobre essa sua vontade de não desistir. De prosseguir, de obter vitória, de chegar mais longe, de comemorar este milagre. Deus manda dizer aqui pra você nesta hora. Persevera, porque eu vou te mostrar exatamente quais serão os teus próximos passos. Assim como o Zaqueu. Não voltou, não era uma opção pra ele desistir e voltar de mãos vazias. Mas ele se utilizou do recurso que ele tinha naquele lugar. Porque a perseverança fez ele dar um jeito pra aquilo que parecia que não tinha jeito. Ei, e o Senhor honrou a sua fé. Deus manda dizer que assim na tua vida será. Persevere. Deus vai fazer você dar um jeito pra aquilo que parece que não tem mais jeito. Ele vai te honrar. Você crê tomar posse e recebe? Então, em nome de Jesus, confirma aí. Eu recebo essa palavra.